E logo de manhã, comei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha aná? Os caras levaram a bicha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia Achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui clicado na minha quebrada Tava onde eu tiver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Uma graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata Sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui clicado na minha quebrada Tava onde eu tiver essas fitas Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Uma graça só que eu tenho a cheia Minha rave jogada na mata Minha presidão da depenada E ela tava sem desligar